Olá, você que é assinante do canal 14 da NET, que acompanha todos nós também nas redes sociais. Mais uma vez, estamos no Espaço Lune para, é claro, acompanhar os indicados, os premiados do Troféu Prêmio 2018. Eu sou o Guilherme Verano e estou ao lado de... Eu sou Lorena Monturil e ao lado do Guilherme Verano, nós vamos apresentar as empresas e os profissionais liberais que são os homenageados da noite de hoje. Então, nós estamos aqui no Espaço Lune, nesse evento que já é a quarta edição, mas a empresa Investimento Produções e Publicidade já realiza troféus há 25 anos. Então, é uma empresa que premia sempre os melhores profissionais, os mais destacados da cidade de Anápolis. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho deles, né Guilherme? E a gente vai mostrar para você agora. Prêmio Troféu Eu sou Master Coach Trainer, hoje desenvolvo treinamentos no IMS, Instituto Massé Self Goiânia e também desenvolvo treinamentos em empresas como workshops, palestras e também atendimentos pessoais. Não só aqui em Anápolis, mas também em toda a região centro-oeste, inclusive agora também em todo o Brasil. Hoje, com o coaching, com a PNL, com a hipnoterapia, nós conseguimos trazer e desenvolver uma inteligência intelectual multifuncional de forma que as empresas, e refletem nas empresas, né? De forma a agregar valor e trazer resultados extraordinários para quem participa. De forma também company e individual. E eu quero agradecer, porque eu fui escolhida hoje, a coach revelação aí, da cidade de Anápolis e centro-oeste. E isso para mim agrega muito valor, sinal que eu consigo, estou atingindo as expectativas, né? Inclusive de trabalhar em escolas, levando essa metodologia e esse ensino para os jovens. Na inteligência intelectual, de forma a agregar valores a todos eles. Prêmio Troféu